Olá, quero dar as boas-vindas a você a este tutorial geral sobre a sua sala virtual no ambiente virtual do IFES, o novo Moodle 3.9. A sua sala virtual está organizada basicamente em três sessões, em três colunas. Uma coluna lateral esquerda, onde você tem o menu de navegação da sala virtual e acesso a algumas funcionalidades, como as notas, os emblemas, os participantes da sala e as sessões da sala virtual. Quando você clica em alguma sessão, você é levado automaticamente para esta sessão. Além disso, este menu esquerdo pode ser recolhido e mostrado novamente, ocultado ou deixado visível para que você ganhe mais espaço de tela. Na coluna central, você tem o nome da sala, um menu de navegação rápida à medida que você acessa as atividades e recursos e todas as atividades e recursos deixadas pelo professor para você. Então, ao navegar por sua sala virtual, você pode acessar as atividades e recursos, como este PDF Texto 1, por exemplo, Introdução à Segurança do Trabalho. Ao clicar, o PDF é aberto. Ou, ao clicar em um livro, Docência Coletiva, você vai para o livro e pode navegar na leitura do livro. Ao clicar na coluna esquerda em alguma das sessões, você volta para a sala virtual para aquela sessão. você pode também voltar para a sala principal através do menu aqui em cima ou do título da sala. Já no bloco da direita, na área direita, na coluna direita, nós temos os blocos. Então, você tem aqui primeiro o bloco de acessibilidade, onde você pode ajustar questões relativas a visualização da sala. Funciona especialmente para pessoas com baixa visão. Além do bloco de acessibilidade, temos o bloco de calendário. O bloco de calendário permite a você ver eventos programados pelo professor, por atividades da disciplina e por você mesmo. Por exemplo, existe um evento aqui no dia 10 de dezembro, cadastrado pelo aluno João Berilo, que está acessando essa conta nesse momento, que eu estou te mostrando, que ele gravou. Fazer a prévia do resumo. É um evento que ele mesmo agendou. Então, você pode criar seus próprios eventos no calendário. Além do calendário, temos também o bloco de atividade recente. O bloco de atividade recente mostra movimentos ou atividades, coisas que aconteceram na sala virtual. Então, alguém que entrou na sala, uma atividade que foi cadastrada nova, uma entrega que foi feita, tudo o que aconteceu recentemente na sala de movimentação vai aparecer neste bloco. Além dele, também há o bloco de pesquisa nos fóruns, em que você pode digitar um termo de busca e realizar uma pesquisa nos fóruns de discussão. Espero que este vídeo tenha te dado uma visão geral de como funciona a sua sala virtual.